O que é o relógio? Não pode esquecer nunca de ter a percepção do seu esforço, a percepção subjetiva do esforço, é você sentir o seu corpo, como o seu corpo está reagindo, é você ter o conhecimento que você pode apertar o passo mais 3 quilômetros, que você tem que aliviar no próximo quilômetro, porque senão você não vai aguentar fazer os 10 que estão vindo por aí, entende? Gente, sentir o corpo é fundamental, você perceber o corpo, você perceber o seu contato dos seus pés no solo, você sentir o chão, você sentir o seu corpo no espaço, isso é fundamental para você otimizar a sua corrida e você melhorar, e além do que? Deixar o seu passeio mais divertido. Legenda Adriana Zanotto